Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quero nesse vídeo de hoje mostrar pra vocês, gente, uma receitinha simples, bem simples, nada elaborado, de masterchef, não, nada disso. Vou fazer um frango cozido com batata inglesa. É isso aí que eu vou fazer. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu, Beatriz, como eu aprendi e fui aperfeiçoando ao tempo. Gente, eu acho muito engraçada essa questão de fazer comida, porque eu nunca gostei de fazer comida. Vocês vão ficar horrorizados, vão ficar assim, nossa Beatriz, você não gosta de fazer comida. Gente, hoje em dia eu gosto, mas eu nunca gostei de fazer comida. Assim, vem de muito tempo. Quando eu fiquei adolescente, eu cuidava da minha irmã, né? Pra quem já me conhece, já sabe da minha história, né? Mas vou contar de novo. Quando eu era adolescente, eu ficava com a minha irmã em casa, que era pequenininha, pra minha mãe poder trabalhar. Minha mãe trabalhava das duas da tarde até as dez da noite. Então, eu almoçava em casa. Depois, a minha mãe começou a trabalhar das seis da manhã às duas da tarde. Então, minha mãe fazia a janta contando com o almoço. E na hora do almoço, eu só esquentava a comida. E, gente, confesso pra vocês que mesmo eu só esquentando a comida, eu ainda queimava a comida. Sério, gente, eu só tinha que esquentar. E quando eu esquentava, eu ainda queimava o arroz, secava o feijão que queimava, a carne fritava mais do que já tava frita. Sempre dava uma coisa ruim no meio da comida, porque eu era muito desatenta, sabe? Tipo, eu ligava o fogo e deixava lá. Eu não sabia que você tinha que colocar um pouquinho de aguinha, lava o feijão, dar uma mexidinha pra dar uma esquentada. Tem que botar um pouquinho de água no arroz, dar uma mexidinha nele, desfazer os bolinhos de arroz pra ele poder esquentar melhor. Então, assim, eu não sabia de nada, né? Não sabia de nada, só ligava o fogo e deixava lá. Quando eu escutava aquele chiadinho, quando começa a pregar o arroz, eu ia lá e desligava. E, gente, já peço desculpa pra vocês pela minha voz, porque, gente, eu devo estar com a imunidade muito baixa. A Isabela ficou gripada, depois da Isabela foi o Kelvin que ficou gripado, e agora eu fiquei gripada. Gente, tudo, tudo que os meninos pegam aqui em casa, eu pego. A Isabela teve conjuntivite, eu não sei da onde, porque a gente nem sai de casa. A Isabela teve conjuntivite, eu também dei conjuntivite nos dois olhos. Depois a Isabela ficou gripada, passou pro Kelvin, tô gripada também. Minha garganta hoje não tá doendo, só a voz que tá ruim mesmo. Mas não tem problema, não. Não é desculpa. Então, gente, voltando na comida, quando chegava os finais de semana que minha mãe ia fazer comida, eu falava pra ela, eu falava assim, mãe, me ensina a fazer isso. Mãe, deixa eu fazer o arroz. Mãe, deixa eu fazer isso pra ver se eu ia aprendendo. Mas minha mãe, ela tinha isso aqui de paciência. Não tinha, não tem nem uma abertura. Não tinha paciência. Minha mãe até hoje não tem paciência de ensinar nada. Sabe, mãe? Desculpa, tá bom? Mas é a verdade. Gente, minha mãe não tinha paciência. Minha mãe falava assim, não, não vou ensinar não, porque eu faço aqui rapidinho e fica pronto. Então, minha mãe não me ensinou. E aí, eu só comia. Comida tava pronta, eu comia. Quando eu fui morar sozinha com o Isaac, né, comecei a trabalhar, e eu fui morar sozinha com o Isaac, eu comecei a fazer mais comida. Fazia um arroz, fritava uma carne. Era só isso que eu sabia fazer. Gente, eu não sabia cozinhar um feijão. Eu não sabia como que cozinhava um feijão. Como que sabia que ele tava pronto. Eu não sabia de nada. Então, só era arroz e alguma coisa frita. Arroz e alguma coisa frita. E na maioria das vezes, eu ainda comia na casa da minha mãe. Eu antes de ir pro trabalho, eu ia mais cedo pra casa da minha mãe pra deixar o Isaac lá. E aí, eu já aproveitava e jantava e ia pro serviço. Pra não fazer comida. Quando eu fui morar com o Kelvin, aí as coisas mudou. Gente, quando eu fui morar com o Kelvin, o Kelvin sabia fazer muita coisa. Teve uma vez que eu dormi na casa dele, e quando eu acordei de manhã... E quem que ele tinha feito? Cuscuz. E eu não fazia ideia de como que se fazia cuscuz. E eu achei o máximo. Eu falei, meu Deus, esse homem é pra casar. Ele sabe fazer cuscuz. E aí, gente... Uma vez, a gente combinou de almoçar na casa do Kelvin e eu ia levar o Isaac pro Kelvin conhecer. Então, o Kelvin falou que ia fazer um almoço especial pra gente. E tá. Foi pra casa do Kelvin. Cheguei lá. O que ele fez? Arroz com coxa e sobrecoxa de molho com batata. Gente, eu achei incrível. Incrível que eu ficava assim, meu Deus, um homem sabe cozinhar isso tudo. E eu fiquei maravilhada. Quando a gente foi morar junto, eu tinha dia que eu fazia a comida e outro dia o Kelvin fazia. A gente trocava. No dia que eu fazia a comida, o Kelvin lavava a louça. No dia que eu lavava a louça, ele fazia a comida. Era assim que a gente fazia. Só que quando eu fazia a comida, não ficava boa. Não ficava... Gente, eu não sei o que era que eu fazia que a comida não ficava boa. O arroz não ficava bom. A carne não ficava bom. A gente não comia muito feijão. Então, assim, era bem raro a gente comer feijão. Só quando o Kelvin fazia, a gente comia. Então, tipo, eu sempre fui péssima. E aí o Kelvin falava assim, não, teve uma hora, gente, que o Kelvin falou assim, não, Beatriz, não precisa fazer mais a comida. Deixa que eu faça a comida e você cuida só das louças. Então, quando eu for fazer a comida, as louças têm que estar limpas. E eu comecei a cuidar. E eu achei o máximo. Eu falei, quer fazer a comida? Faça a comida. E aí eu cuidava só das louças. E aí quando o Kelvin começou a trabalhar de vigilante, ele saía 5 horas da manhã e chegava 9 horas da noite. Então, não tinha tempo do Kelvin fazer a comida. Então, eu que fazia. Então, assim, o Kelvin foi me ensinando. Antes dele começar a trabalhar de vigilante, ele já ia me ensinando. O arroz, eu faço desse jeito assim, 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 assim. Ou a carne, eu faço assim, assim, assim. E eu fui aprendendo com o Kelvin. Então, assim, o básico que eu aprendi foi com o Kelvin, gente. O Kelvin sabia fazer muita coisa. E o que ele me ensinou a fazer, eu aprendi. Aí, como que se aperfeiçoou tudo isso, gente? Quando eu fui morar no Piauí. Fui morar no Piauí. E, assim, a Dona Maria me ensinou... Gente, eu posso dizer aqui tudo que ela sabe fazer. Porque é tudo que ela sabia fazer, ela me ensinou a fazer. Ela me ensinou a fazer. Eu aprendi a fazer. A gente não comia nada de caldo. Nada. Porque eu não sabia fazer nada de caldo. E aí, a gente não comia. Né? A gente só comia frito, 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 frito. Ou então assado no forno. Porque eu não sabia fazer nada de caldo e o Kelvin também não se arriscava muito. Quando eu fui pro Piauí, aprendi a fazer tudo de caldo. Frango, carne de cozinhar, fazer carne de panela, carneiro cozido, porco cozido, tudo. Peixe cozido. Gente, eu aprendi a fazer tudo. Tudo que é cozido, eu aprendi a fazer. E eu amei tudo isso. Aí você fala, você abre a atriz, foi muito bom. Então, eu tenho ido pro Piauí, você aprendeu muita coisa. Realmente, eu aprendi muita coisa. Mas, não fui querendo. Tá bom, gente? Eu aprendi assim, na tora, porque a dona Maria botava eu pra fazer. Ela não fazia o almoço, né? Acordava cedo, fazia o café da manhã e saia pra horta. Ela chegava lá pra 11 horas, né? Quando ela chegava, ela já queria que o almoço estivesse pronto. E, tipo, eu não tinha esse negócio de relógio. Não, na hora de fazer o almoço, ah, vou fazer o almoço agora. Que hora? Meio dia? Ah, vou fazer o almoço agora. Ah, que hora que eu vou fazer o almoço agora? Que hora é? Ah, uma hora, vou fazer o almoço agora. Eu não tinha esse negócio de, ah, meio dia o almoço tem que estar pronto. Não, na hora que fizesse o almoço estava pronto. e a dona Maria cobrava muito isso de mim, que meio dia o almoço já tinha que estar pronto. E, gente, eu sofri. Um dia eu vou contar tudo isso pra vocês, gente, que eu já falei aqui 10 minutos e eu ainda vou mostrar fazendo o frango. Eu já cortei, é coxa e sobrecoxa, acabei de cortar, vou temperar, vou mostrar como que eu faço aqui pra vocês. Se vocês fizerem diferente, deixem aqui nos comentários. Ah, Beatriz, meu frango eu corto assim e assim. Ah, meu frango cozido eu faço assim e assim. Vai me contando aqui, porque aí eu vou podendo, né, elaborar o meu aqui. Vai que fica um gosto diferente, vai que faz alguma coisa, né? Então eu gosto de aprender, gente. Seja na marra, mas eu gosto de aprender. Então, bora lá. Bom, gente, tá tudo aqui. Perdoe minha voz, gente, novamente. Frango já tá cortado, é coxa e sobrecoxa. Peguei aqui duas batatas grandes, uma cebola grande e dois negocinho de alho, gente, porque eu gosto muito de sentir o gosto do alho na comida. Então, eu vou usar aqui a metade pro frango, mais da metade pro frango, que é muito frango e o restante eu vou usar no arroz. Então, bora cortar tudo isso aqui. e o restante eu vou usar no arroz. E aí e o restante eu vou usar no arroz. e o restante eu vou usar no arroz. e o restante eu vou usar no arroz. E aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou usar no arroz. Eu vou usar no arroz. Eu vou usar no arroz. E aí e aí eu vou usar no arroz. E aí 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 bota aqui nos comentários se vocês gostam de usar esses esses negócios de tempero completo. Hum, é tão cheiroso. Cheiro de pimenta do reino. Bora lá botar um pouquinho no nosso frango. Botar pouco porque eu sei que essas coisas é muito salgada. Acho que tá bom, né? Ixi Pronto, tá bom. Arrancar logo isso aqui. Vou botar também aqui um pouquinho de páprica defumada. É só um pouquinho mesmo. E essa páprica aqui, gente eu compro ela na feira. O copo é oito reais. Mas eu comprei oito reais. Só tem isso aqui. Que eu gosto muito de colocar na carne. Dá um gostinho muito bom, gente. Eu não sei explicar muito bem pra vocês, não. Mas dá um gosto bom. Agora que vem o negócio. Vamos mexer com a mão. Que eu gosto de mexer com a mão. Que eu acho que fica melhor. E ó eu aqui, ó. Mexendo com a mão. Vivo ha Usado. Vivo ha Usado. Vamos lá. Vivo ha Usado. E aí, gente Mexer com a mão O nosso alho continua aqui Eu coloco o alho na panela de pressão Coloco a carne E mexo Eu não gosto de colocar o alho aqui Então, bora lá botar no fogo E também, gente Eu gosto de usar o azeite de coco Não gosto de colocar óleo Ó Puro, puríssimo Esse daqui Esse é o Djalma Que quebra o coco E aí passa pelo processo De moer ele Tirar o azeite E sempre que eles podem Que venha aqui Alguém pra Goiânia Eles mandam Dois litros de azeite pra nós O meu aqui já tá acabando Dona Maria já tá acabando, viu? Vem aqui trazer mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Bom, gente Coloquei aqui o frango E eu acabei de perceber Que não vai caber a batata Porque Eu cortei dois pacotes de cor de sobrecoxa Que eu achei um pouco Só que dois ficou muito E na panela de pressão Ficou muito Né Então Não vai caber as batatas Então o que que eu vou fazer Purê de batata É Isso aí, gente Vou fazer purê de batata E Já coloquei aqui tudo Deixar agora cozinhar Daqui a pouco eu abro Pra dar uma olhadinha Enquanto isso Eu vou aqui Cortar o alho Descascar o alho Pra fazer o arroz E pra colocar também No purê de batata Então Enquanto isso Bora lá Pra parte 2 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom gente, acabei de tirar aqui da pressão, vamos dar uma olhadinha Ó, franguinho aqui, acho que eu vou, deixa eu dar uma mexidinha aqui pra ver Bom, liguei o flash aqui pra vocês olharem O frango já tá bom, vou experimentar a escala Ficou salgado, gente Botei muito sal Eu vou deixar secar mais essa água aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau